Considere a sequência de figuras. Supondo que se mantém o padrão de regularidade deixa eu até sair daqui que eu estou em cima da questão mantenha-se o padrão de regularidade observado na formação dessa sequência pode-se concluir que a figura de número 60 será igual então família, estamos diante de um probleminha de ciclo porque essas figuras se repetem de 8 em 8 está aqui, de 8 em 8 a história se repete ideia de repetição e posicionamento então é um probleminha de ciclo vai ficar trocando ideia? não, vamos lá primeiro passo é o tamanho do ciclo qual é o tamanho do ciclo? 8 vai se repetir ali de 8 em 8 não é isso? vamos lá encontrei o tamanho do ciclo próximo passo é fazer a continha uma continha de dividir eu vou pegar a posição e vou dividir pelo tamanho do ciclo 60 dividido por 8 vai dar 7 7 vezes 8 vai dar 56 não é isso? 56 para 60 está faltando 4 então o resto é 4 aí um abraço qual é o mantra MPP? fez a continha? você vai escrever a palavra resposta o resto vai te dar a resposta qual foi o resto que nós encontramos aí? 4 então significa que a figura que vai ocupar a posição 60 será a quarta figura qual é a quarta figura? é essa daqui é o pentágono 1, 2, 3, 4, 5 que é o pentágonozinho de cabeça para baixo então lá na resposta vamos procurar essa figura aqui procurando essa figura qual é o gabarito que nós encontramos? letra D